Primeiro-ministro, lança Plano Estratégico e Desenvolvimento do Setor Financeiro. O dinheiro é do povo. Por isso é que tem que se gerir com cautela e com rigor. No processo de construção do Estado e construção da nação, há certos problemas, mas o mais importante é corrigir. Ninguém pode evitar de pecar, mas tem que ter consciência de que pecou e vai corrigir. Anos por trás tivemos o desconsolo de haver um sistema financeiro que estragou tudo, da falta de boa gestão do dinheiro do Estado. E o papel enorme apresentou mais de 1 ou 2 milhões de dívidas. Governador BCTL Helder López Atetem, visão Rússi Plano Estratégico para Desenvolvimento do Setor Financeiro Maga, Timor-Leste e a indústria financeira estável, acessível no moderno para desenvolvimento econômico, diversificado e inclusivo no sustentável. O ESA, ato de recursos financeiros, o CNB e a indústria financeira deve canalizar o desenvolvimento, segundo, promove o sistema do Parlamento Nacional, terceiro, aumenta o acesso ao serviço financeiro e construiu uma capacidade de modernizar o sistema financeiro, onde não é o serviço terceiro, que também fornece a economia, não é o público também. Mas é bem, visão, objetivos, não há o CNB que estipula um plano estratégico na BLA 15 vai virar e tal serviço financeiro. Banco Central e Esperança Mercado Financeiro Internacional Continua, favorece a estratégia de investimento no NEM, Beletaca, Conta, Fundo Mineral e Atina, Rionrua, Rondolores, Inrat, Robalanzu, Liubilhão, Sanolores, Invalu. Bem-vindos, Simenez, Adérito Simenez, GEMEN.